E na na rei, na rei, puxa, oi puxa a rede de manhã A rei de puxa, oi puxa lá que eu puxo o pé A rei de puxa, oi puxa lá seu pão moleque A rei de puxa Mas pelo lindo, o céu e o mar Na noite de lua o pescador ao mar está Mas pelo lindo, o céu e o mar Na noite de lua o pescador ao mar está De longe eu vi uma jogada balançando Pois eu só fiquei olhando para ver o que tinha lá E uma sereia que eu lançava e dizia assim Venha logo o pescador, venha pra perto de mim Mas venha logo o pescador, venha pra perto de mim E aí, cana mirim A aí, cana real É da cana que faz a cachaça O pescador leva a briga pro mar A aí, cana mirim A aí, cana real É da cana que faz a cachaça O pescador leva a briga pro mar A aí, cana real A aí, cana real É da cana que faz a cachaça O pescador leva a briga pro mar Pois eu chamar, marinheira eu te chamar É o prédio que me leva pelo mar Pois eu chamar, marinheira eu te chamar É o prédio que me leva pelo mar 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 Tchau.